Hoje estamos aqui num lugar sinistro, que ninguém quer vir, ninguém quer visitar, ninguém gosta e ninguém quer. Mas infelizmente na realidade todos nós viemos para o mesmo lugar, não tem como escapar dele. Então a gente está hoje aqui no cemitério para falar um pouco aí da nossa vida, da vida do ser humano, o que é o ser humano, o que nós somos, porque muitas vezes queremos ser tanta coisa e na realidade hoje eu vou mostrar para as pessoas o que é o ser humano. Então estamos aqui no cemitério e vamos fazer aí, mostrar aí o que é o ser humano. Lá dentro a gente continua a filmar, a gente vai mostrar aí o que é o ser humano e aonde a gente vai falar. Estamos aqui, olha, no cemitério, como eu tinha falado antes, estamos aqui mostrando a realidade da vida do ser humano, o que nós somos, muitas vezes a gente se orgulha, se achamos o máximo, queremos ser aquilo que não somos e se apegamos também a muitas coisas, a bem materiais. Se dedicamos a adquirir coisas, ficar com elas, fazer ganância, brigar, fazer questão por qualquer coisa e às vezes não repartilhamos o que temos, aí nós se apegamos demais nos bem materiais. Quantas pessoas não tem em casa, é um guarda-roupa cheio de roupa, que não usa mais, mas eu não vou dar, vou ficar para mim porque isso foi lembrança de fulano, foi herança de cicano. Nem está servindo para você e nem está servindo também para as pessoas que você podia doar. Então a gente faz tanta questão por tanta coisa, brigamos, discutimos, às vezes somos grossos para ter tudo de bom. A gente sempre se preocupa com o bem-estar e às vezes a gente não se preocupa com o que é a vida. A gente está vendo aqui, eu estou mostrando para vocês aqui hoje, o cemitério. O que significa o cemitério? É um lugar que todo mundo vem, é um lugar que todo mundo vai estar aqui. Não tem branco, não tem preto, não tem pobre, não tem rico, todos nós somos iguais. Quantas pessoas não se orgulham achando que é aquilo ou aquilo outro. Veja aí, todo mundo aqui é unidinho, aqui ninguém discute, aqui ninguém briga, aqui não tem ambição. E tem um lugar que todo ser humano vem parar. Então hoje eu achei que devia mostrar para as pessoas o que é o ser humano e aonde ele vem parar. Você está vendo aqui, aqui não leva nada. Aqui o mal que ele leva é a roupa que ele veste. E olha e olha, se o pessoal da funerária quiser vestir ele, se não quiser ele vai nu. Então, para que tanta ambição ao ser humano? Para que tanta ganância? Para que tanta coisa querer fazer questão por tudo, fazer questão por coisas que não valem a pena? Então devemos olhar para nós mesmos e verificar o que nós somos. Então, se você parar para pensar, você vai ver que o ser humano não é nada, não vale nada, é podre. Para que se orgulhar? Então tem tanta gente que se orgulha, mal pisa no chão, anda como se fosse, como se não pudesse, frutuasse. Quantas pessoas não pisam os outros para querer se engrandecer, para querer aparecer, para ter um cargo melhor? Então não devemos ser assim. Devemos ser humano, ser humilde, respeitar o direito dos outros, respeitar se o direito é de fulano, é de fulano. O direito dele começa quando o meu termina. Aliás, o direito dele termina quando o meu, é isso mesmo, o direito dele começa quando o meu termina. Então, devemos olhar para nós mesmos e ver o que somos. Então estamos aqui hoje para mostrar o que é a vida, o que nós somos e aonde chegamos. Isso aqui, não tem como escapar se você não foi de novo, mas de velho você não escapa. Então é um setor, é um caminho, é uma morada que todo mundo, com certeza, ele vem parar aqui. Não tem pobre, nem rico, nem branco, nem preto, nem isso, nem aquilo, nem fulano, nem porque é milionário, nem que é catador de lixo, nem que é isso ou aquilo ou outro. Todos nós viemos parar aqui no cemitério. É a realidade da vida de cada um, de cada ser humano. Então gostaria que você, quando assistisse esse vídeo, você refletisse sobre você mesmo. Refletisse também dentro do seu eu para saber o que eu sou, o que é que eu devo fazer, onde eu posso melhorar e onde eu posso ser mais humano. Porque hoje vivemos num mundo de desigualdade, num mundo de hipocrisia, num mundo que ninguém respeita ninguém. Então gostaria que você visualizasse esse vídeo, esse é o vídeo de Equipe Maluca. Praticamente ninguém gosta de vir aqui, ninguém gosta de vir visitar, ninguém gosta de... Às vezes até quando os parentes morrem, somente só na hora do enterro, deixa aqui e vai embora, não volta mais. Mas aqui é um lugar de todos, é uma morada aqui. Todo mundo vai permanecer nesse setor, com certeza, vai ser eterno. Então, está aí mostrando para vocês, a Equipe Maluca hoje, se irmou de fazer um vídeo diferente. Para mostrar a você e a vocês, internautas, as pessoas que acessam o nosso site, que vejam aí o que é o ser humano e aonde ele vem parar. Então está aí para vocês, aqui no cemitério. É o cemitério e espaço comum, morada da paz. Estamos aqui em Macaparana, na minha terra, mostrando o cemitério para vocês. Então, muito obrigado a você que acessa, fico grato a você que acessa o nosso site, a você que curte as nossas páginas, nosso Facebook. Muito obrigado.